Música Então, boa tarde a todos Boa tarde, Pedro Boa tarde, tudo certinho? Gostaria de agradecer a oportunidade dessa entrevista Tá certo, agradecemos também aos participantes hoje mais uma web confidence, hoje é 31 do 7 de 2010 para quem já nos acompanha, já vem vivenciando entrevistas, vivencia algumas apresentações de conteúdos dos pesquisadores e hoje temos aqui o Pedro falando sobre epicentrismo e proexis um tema bem interessante muitos questionam sobre esse tema proexis é a nossa linha de pesquisa aqui e aí adentramos com o epicentrismo junto Pedro, eu vou falar um pouquinho sobre o seu mini currículo Pedro, ele é médico, pesquisador desde 91 da Consensologia Coordenador do Ava que é o apoio a voluntários e alunos aqui do Cia Rec Epicon desde 2005 então tem uma vivência grande aí para trocar com a gente sobre epicentrismo consencial inversor existencial tenepsista e por aí vai nós vamos iniciar nosso bate-papo aqui e gostaria de que você fizesse uma breve contextualização da sua chegada na Consensologia para os participantes conhecerem um pouco mais ok, eu tive um contato vamos dizer com a Consensologia em si em 1991 agora a coisa começou um pouco antes no ano anterior a 91 em 1990 eu comecei a ter muitos fenômenos parapsíquicos principalmente um fenômeno de catalepsia e projeção então foi grande parte desse desse ano eu vim vamos dizer, percebendo e sentindo e vivenciando essas condições e tive a oportunidade de ter um amigo que estudava essa condição já vivenciava isso e ele já tinha assistido uma palestra do Instituto e em determinada ocasião nós tínhamos saído estávamos juntos e vimos um cartaz do Instituto na época num centro comercial de Brasília e era justamente o cartaz da divulgação do Congresso Brasileiro de Projeciologia que teve lá em 91 então a coisa mais ou menos confluiu nesse sentido e foi interessante porque em 1990 quando as coisas começaram a acontecer eu vi que ali tinha uma coisa mais séria porque na minha infância eu tive alguns fenômenos algumas, vamos dizer participações pontuais que eu considero que são paradoras que me marcaram bastante depois até a gente pode contar isso daí mas isso me ajudou a ver que esse processo do Congresso e da Projeciologia principalmente a abordagem científica que eu encontrei na Projeciologia lá no Congresso na época me fez ter mais confiança e certeza de que era ali que é a coisa que eu tinha que seguir e foi interessante porque naquela época para eu poder fazer os cursos primeiro eu voluntariei porque a gente não tinha dinheiro para pagar então o coordenador na época fez esse acordo conosco eu e esse amigo meu então a gente ajudava a colorir lá o material que chegava do Rio a carimbar a fazer telemarketing e aí depois então no Congresso ele terminou o Congresso em julho e aí nos meses de agosto setembro foi justamente quando começaram os trabalhos em Brasília de fato oficialmente a unidade Brasília na época era o núcleo Brasília então a gente começou lá desde o começo foi mais ou menos nesse sentido você poderia esclarecer para os nossos ouvintes a catalepsia como que funciona às vezes tem alguns que não pensam viver catalepsia projetiva é um fenômeno que a gente estuda na Conscienciologia que basicamente o que se passa com a pessoa a pessoa vai dormir normalmente e em um determinado momento do sono ela acorda só que ela não consegue mexer nenhuma parte do corpo ela está lúcida mas ela não consegue se movimentar então a sensação fica como se fosse uma estátua mesmo fica estática a sensação de quem está vivenciando é de que e nunca teve isso antes nunca leu sobre isso a sensação é de que a pessoa morreu dessomou como é que eu posso estar lúcido e estar com o meu corpo totalmente paralisado então isso inclusive na época me afligiu bastante eu fiquei com receio e eu lembro bem que o meu irmão também vivenciou isso mais ou menos na mesma época a gente às vezes acordava chorando reclamava para minha mãe tinha medo de dormir e a coisa foi mais ou menos não crescendo até que um belo dia eu resolvi relaxar porque eu estava muito cansado de não conseguir mais dormir ou de lucrar com insônia exatamente até que nesse dia que eu relaxei mais eu tive uma projeção lúcida eu fiz a decolagem para cima foi é bem clássica essa sensação de você sair do corpo para cima e ir lá no teto e ver o próprio corpo então quando eu entendi o que estava acontecendo e comprei mais ainda lucidez aquilo me causou uma certa surpresa uma estranheza e aí eu voltei para o corpo acordar então a partir dali eu comecei a entender esse mecanismo de você poder sair do corpo com lucidez voltar trazendo as informações daquilo que você tinha vivenciado fora e aí com essa junção com esse encontro com as informações porque esse amigo meu antes do congresso ele tinha um livro do professor Valde que é o Projeções da Consciência e tinha também o livro do Silva Muldon Experiências Fora do Corpo então eu li esses livros e aí isso também me ajudou a aprofundar a entender então dali daquele congresso quando você tinha vivenciado alguns fenômenos foi para o congresso entendeu-se naquele contexto e de lá para cá você ficou ampliou eu vi o que eu via como eu tinha tido essa experiência de até certo ponto por curto prazo mas de ter vivenciado algumas situações que eu não sabia não tinha informação eu vi que ajudando o Instituto a gente poderia ajudar essas pessoas que também tem essas vivências não sabem do que se trata muitas vezes até se confundem porque vão em outras linhas mais místicas mais vamos dizer assim confusas mesmo e aí a gente eu vi a importância de ajudar pessoas às vezes a chegar a uma informação mais objetiva mais direta que ela possa realmente tirar partido dos fenômenos em si tentar trabalhar no esclarecimento e não no místico confusado e aí o que ajudou bastante é que nessa época de 91 92 como eu era muito novo tinha 15 para 16 anos o professor Waldo nesse congresso em si ele lançou oficialmente para o grande público a ideia da Invexis então Invexis a Inversão Existencial é uma técnica evolutiva na época para ser sincero a gente não não entendia bem do que que se qual que era a proposta do que que se vamos dizer queria com aquilo porque não tinha nada nada escrito mas a partir dessa exposição dos exemplos que ele trouxe e principalmente dos capítulos que ele começou a disponibilizar dos 700 experimentos que é um livro da Conscienciologia que só seria complicado em 1994 sobre a Inversão Existencial a gente começou então a aplicar essa técnica e aí em 93 a gente fundou o grupo de Inversores Existenciais de Brasília e aí a coisa vamos dizer caminhou mais nesse sentido então eu considero que eu tive muito apoio das pessoas jovens também do Instituto de Brasília aos professores mais velhos com mais experiência que também ajudaram a gente a confluir a permanecer exatamente nós vamos retornar mais a frente sobre a Inversão tem uma pergunta aqui da Fabiola de São Paulo ela pergunta se a catalepsia projetiva pode ser comparada ao pesadelo em termos de fenômeno são coisas distintas separadas mas na vivência do fenômeno a pessoa pode interpretar a catalepsia como realmente um pesadelo então eu lembro que um pesadelo que eu tinha nessa época era que vinha como se fosse um bicho me mordia e eu ficava anestesiado e lúcido e o medo de que alguém iria me enterrar então por que isso? porque quando a gente está na catalepsia um corpo está muito próximo do outro ou seja o corpo humano e o corpo extrafísico que a gente fala psicosoma eles estão muito próximos mas estão já desencaixados então como há essa proximidade você tem a sensação de que está dentro do corpo mas como há essa descoincidência você também já pode criar imagens extrafísicas muitas vezes que a gente chama de morfopenselos então muitos pesadelos na realidade são projeções semiconscientes vamos dizer criações oníricas que nós fazemos mas além disso existe o pesadelo que se passa dentro do próprio cérebro humano aquele sonho ruim sonho com vamos dizer com uma mensagem negativa que a pessoa se assusta então existem as duas coisas mas a catalepsia para quem não tem costume experiência ela pode ser interpretada com pesadelos dá um susto dá um medão tá certo você comentou que o seu irmão também teve na mesma época muito parecido algum contexto parecido você acha que influenciou a sua misologia o contexto da infância você tem alguma sim para os vamos dizer assim os fenômenos o que mais me ajudou foi o fato dos meus pais não primeiro não terem nenhuma linha mística religiosa muito séria então isso ajudou poderia ter ajudado mais olhando agora se eles realmente fossem pesquisadores ou seja de alguma linha a gente melhor é lógico mas o fato deles não compiterem deles darem liberdade total para a gente isso eu considero que foi um vamos dizer um grande grande aporte que a gente recebeu um presente então o que se passa o meu irmão preferiu a interpretação que eu faço até analisando tudo conversando com ele porque ele não gosta muito atualmente desses temas ele se retraiu ele ficou com medo e eu não sei até certo ponto se ele traumatizou em função até de um tipo de pesadelo que ele possa ter tido eu sei que até hoje eventualmente ele tem algumas experiências de catalepsia como eu tive a oportunidade de fazer essa projeção mais lúcida que me recorreu àquela experiência lá da da infância eu vi que a coisa tinha uma razão de ser e aí a coisa prosseguiu então eu interpretei muito que meu irmão travou sabe emocionalmente ele não quis seguir e a coisa realmente parou ali e até hoje ele deve estar ainda nessa condição mas eu já conversei com ele falei se você vamos dizer tiver interesse relaxar ou pensar no momento em que você está vivenciando isso pensar que você possa ir na cozinha pensar que você possa ir no quarto do seu filho eventualmente você vai sentir essa sensação de decolagem e vai se encontrar nessas nessas localidades então a conversa ficou por aí agora dentro desse contexto vizológico você acha que tem alguma influência da cidade onde você estava o contexto dos colegas de infância você fez alguma associação de ideias com isso em algum momento? não com relação para o psiquismo não tinha muito essa influência teve uma coincidência entre aspas de eu estar na mesma sala desse colega no momento em que tudo voltou à tona e ele ter vamos dizer o que me oferecer em termos de informação de esclarecimento de livros isso sim mas em termos assim do ambiente não Brasília naquela época que eu vivia era uma cidade muito liberal até certo ponto permissiva porque existia vamos dizer um ambiente muito de de fartura de muitas coisas de possibilidades a cidade estava crescendo com a cidade nova exatamente eu sou das primeiras gerações de Brasília que nasceram lá realmente e vamos dizer tiveram uma parte da vida lá então eu considero que tanto que a gente pode até lembrar que vários grupos de rock nasceram nessa época tiveram vamos dizer sucesso Paralamas Negião Plebe Hood várias capital inicial várias tiveram sucesso porque havia essa essa possibilidade essa permissividade e até certo ponto uma mistura muito grande então eu não sei até que ponto isso pode ter ajudado no sentido de eu ir fazendo os meus estudos sem muito sem muito contrafluxo entendi então e além disso que a gente considera também que a a formação em casa que a gente teve também foi muito positiva muito liberal então meus pais apesar de não se envolverem de até terem algumas críticas para a nação isso eles deram sempre de verdade total porque confiavam na gente na formação que eles deram para a gente então é uma coisa caminhada é que às vezes as pessoas ficam esperando o ambiente todo otimizado mas você não teve o ambiente otimizado e conseguiu fazer o espaço temos duas perguntas para a gente não fugir muito do pesadelo ainda a Mariana que é melo ela fala se o pesadelo pode estar relacionado ao auto assédio eu acho que sim acho que a gente pode estabelecer essa relação agora é preciso ver nesse caso de auto assédio se há um pesadelo recorrente então se tem um tema um assunto como se é um cenário que volta que é o mesmo tipo de pesadelo aí sim deve ter uma base mais de auto assédio e às vezes vale a pena avaliar se não há o correspondente hetero assédio ou seja outros conceitos relacionados a isso mas principalmente o que eu acho interessante é a pessoa ver se isso não tem uma base no passado porque às vezes no passado em função das nossas experiências erros vamos dizer um mal entendido que possa ter tido com determinadas pessoas essas conceitos esse ambiente a nossa própria memória ela começa a querer vamos dizer suplitar isso ela começa a querer botar isso para fora e a forma disso começar a aparecer os primeiros sintomas de que alguma coisa não está bem vai vir ou seja o mau cheiro começa a aparecer às vezes através do pesadelo então vale a pena a pessoa pensar que tipo de pensene que tipo de emoção esse pesadelo traz para ela é um processo mais ligado a medo como se for a traição ao medo de ser vamos dizer abandonado o que que é o teor maior do pesadelo nesse caso aí sim a pessoa normalmente vai estudar e vai encontrar que ela tem ainda aquela entende aqui travão emocional aquela tendência que aí ela buscando tratar essa causa ou seja por que que eu tenho medo de ser abandonado mas eu já fui abandonado nessa vida e se eu for o que que acontece comigo eu consigo me bastar eu tenho autoconfiança para isso esse tipo de questionamento ajuda ela a tratar não só a causa mas a consequência que no caso é o pesadelo e aí também tem a importância das anotações para modificar a recorrência como você bem disse tenho duas perguntas aqui que eu até havia pulado uma sobre a questão do fenômeno parapsíquico o Robson Lopes pergunta se a psicofonia ou a incorporação são atributos parapsíquicos fundamentais para a consciência epicentro em algum momento ela vai desenvolver isso não sei qual que é a intenção real da pergunta dele mas se ele está considerando que é um pré-requisito eu acho que isso pode ser desenvolvido vou contar o meu caso eu comecei a trabalhar com o epicentrismo em 2005 na condição de treinando que a gente considera nessa condição a gente faz muitos cursos de acoplamentário CP2 cursos de campo paralelamente a isso já um pouco até antes desse processo na Tenebs eu vinha sentindo experiências nesse sentido ou seja o amparador querendo acoplar comigo em uma intensidade maior e querendo se comunicar a partir de mim a partir do meu aparelho fonador mas aquilo nunca tinha sido vamos dizer assim muito desenvolvido a coisa não tinha sido por exemplo para um público geral até que quando eu fui dar o primeiro curso CP2 que há eventualmente essa condição da psicofonia a gente percebe que dependendo da concierge que vai se manifestar se ela tem um rapor muito grande conosco há uma facilidade maior então a dica que eu poderia dar é a pessoa investir na Tenebs então essa facilidade atenta que a gente treina que a gente exercita na Tenebs é o que vai ser solicitado pelos amparadores na hora que precisar fazer um trabalho de psicofonia e no meu caso foi uma surpresa porque como a gente estava comentando eu não venho de família espírita nunca participei de centro espírita nunca desenvolvi a mediunidade como eles chamam e no CP2 foi uma surpresa não só para mim mas para várias pessoas que estavam lá no meu primeiro curso a facilidade quando o fenômeno ocorreu a sincronia vamos chamar assim de que a coisa aconteceu então isso eu acho que é muito do trabalho dessas dois fatores primeiro o trabalho da Tenebs segundo da Conciex que vai acoplar então hoje já tenho outras experiências com outras Conciex acoplando em cursos de campo que eu noto direitinho que às vezes não é tão fácil há uma assincronia o que eu considero como hipótese é que talvez ou essa Conciex não tem um rapor muito grande ou eu talvez não lembre tanto assim e a coisa está se desenvolvendo mas são outras Conciex que eu noto que essa entrada não é tão fácil tão aberta algumas com uma facilidade maior outras e vai no decorrer e aí tem muito a ver a condição do nosso vocabulário do sonário cerebral como que a Conciex penseniza para coordenar esses processos junto com o cérebro físico enfim tem muitos fatores envolvidos aí vamos só mais uma pergunta aqui da questão fenômeno parapsíquico o fato da experiência em um fenômeno parapsíquico pode ser considerado um contato de amparador com o objetivo de um chamado para proexis se você quiser eu repito a pergunta sim eu acho que pode ser e pode não ser o que eu entendi da pergunta é o seguinte determinado fenômeno ele pode ser considerado vamos dizer ter o dedo do amparador ali para aquilo ser um alerta para a proexis para a pessoa lembrar da proexis então sendo assim eu acho que sim eu acho que isso pode ocorrer não diria que todo fenômeno parapsíquico caminha desse modo mas quando o fenômeno a pessoa percebe que não tem que ela se sente bem que vamos dizer traz mais maturidade para ela que ela obtém mais informações com aquilo se sente melhor normalmente tem alguém por trás alguém bem feitor algum amparador então eu considero exatamente que um dos vamos dizer assim uma das gratidões maiores que eu tenho nessa fase inicial da vida eu tenho certeza que é esse vamos dizer investimento extrafísico de algumas conciex no sentido de me ajudar a chegar naquilo que eu vim fazer que é um trabalho relacionado a conscienciologia que foi que iniciou naquele experimento na infância nos fenômenos parapsíquicos eu considero se a gente puder contar é o seguinte quando eu tinha mais ou menos entre 5 e 9 anos foi que a coisa ocorreu mais eu lembro bem que era numa casa que a gente morava e depois a gente mudou dessa casa então o que ocorria nessa casa eu tinha a sensação de que quando eu dormia eu assumia uma outra personalidade eu ficava adulto um homem adulto falava diferente e tinha um contexto diferente que eu quando voltava pro corpo eu não lembrava bem mas era como se eu tivesse uma outra uma outra família ou outros amigos e eu voltava pra minha mãe e perguntava escuta quando a gente sonha a gente pode ir pra outro lugar e ter outras outras pessoas outras famílias outras pessoas que a gente aqui não lembra e ela falava não, isso é sonho isso não existe isso não é possível até que isso foi ocorrendo e um dia eu lembro muito nisto porque eu acordei no meio da madrugada eu era bem bem pequeno com uma ideia muito clara pra ir ligar à televisão que era um outro quarto e eu era pequenininho eu lembro eu atravessando o corredor liguei a televisão e naquela época eu estava passando um programa não sei se todo mundo lembra chamado Acredite Se Quiser exatamente no momento em que eu liguei estava nesse programa no meio da madrugada e estava passando algum caso de uma pessoa que se dizia ser capaz de transpassar a parede ele ia dormir e ele podia transpassar a parede e descobrir o que tinham colocado no quarto ao lado eram números e livros principalmente títulos de livros e aí eu vi aquilo e realmente ele conseguiu ele acertou lá os números e os títulos de livros e aquilo me impactou bastante eu vi aquilo desliguei a televisão e voltei a dormir e aí quando a projeção ocorreu lá na frente aquilo ele fez a rememoração então eu vi que aquilo era possível de acontecer de alguma forma não sei qual foi o objetivo mas de alguma forma aquilo me calçou e me tranquilizou depois que eu passei pela experiência da catalepsia que eu não entendia bem o que era quando eu vivenciei a projeção eu voltei para o corpo e falei isso aqui é aquele fenômeno lá que o cara participou então eu fiquei mais tranquilo então isso eu acho que teve dedos dos amparadores aí que eu queria fazer o gancho eles de alguma forma me ajudaram e hoje a gente caminhando um pouco mais já são quase 20 anos na conscienciologia a gente tem uma visão de conjunto um pouco maior sobre os nossos fenômenos então hoje a gente já tem mais informações de que realmente isso aconteceu ou seja houve investimento consciências ajudaram nesse processo e uma das ideias inatas que eu sempre tive desde que eu entendo por gente que hoje eu chamo de ideia inata é o seguinte eu sabia que vamos dizer assim o acordo que eu tinha o combinado que eu tinha era que assim eles iam me ajudar a chegar e achar a minha turma mas eu sempre achei quando eu era menor e até adolescente antes do instituto que era a questão da profissão então eu sempre tive uma tranquilidade muito grande de saber que isso ia acontecer então eu ficava querendo saber se era na profissão então eu lembro quando eu era pequeno eu tenho uma tia que é diplomata e eu gosto muito gostava muito de viajar e gostava muito de estudar línguas não estudava na época só inglês mas achava fora de sério a pessoa que dominava várias línguas então eu a minha primeira profissão que eu verbalizei querer fazer é ser diplomata aí depois eu fui amadurecendo entrei no instituto e aí a condição da medicina apareceu então depois que eu entrei no instituto eu entendi que aquela sensação que eu tinha era justamente deles me ajudando a chegar no instituto na época na Conscienciologia e não tanto na profissão a profissão foi secundária mas isso pra mim era muito claro eu sabia que eles iam me ajudar eu queria ficar tranquilo que eles iam tentar me ajudar ao máximo agora depois que eu chegasse aí eu tinha que mostrar isso exatamente depois que eu chegasse eu tinha que vamos dizer suar e mostrar trabalho tá certo tem uma pergunta bem alinhada com esse contexto a Cândida do Rio de Janeiro já já eu leio do Douglas lá atrás sobre o epicentrismo a Cândida fala o seguinte para isso ter ocorrido na sua infância você tem com certeza várias vidas nesse contexto para a psique você consegue fazer uma alguma coisa assim não é não é à toa em função principalmente de ser uma coisa muito que ocorreu ocorreu muito cedo e pelo fato de eu estar muito envolvido com as condições parapsíquicas então essa condição do próprio epicentrismo a condição da Tenebs então isso eu não tenho dúvida agora eu há pouco que eu conheço de uma vida que eu tenho não foi isso que predominou o que predominou mais foi o trabalho intelectivo o trabalho vamos dizer assim mental somático mas o que eu coloco como hipótese dentro dessa dessa condição são duas questões primeiro dependendo do trabalho que a gente faça seja nessa vida qualquer vida que fosse se for um trabalho realmente mais objetivando o esclarecimento possível da época sempre vai haver algum nível de amparo e para esse amparo conseguir ter alguma conexão o intelectual o filósofo seja lá quem for tem que ter algum nível de abertura senão ele não consegue ter essa percepção então isso eu considero agora por outro lado pensando assim que essa vida que eu conheço algumas coisas ela foi mais intelectual e menos parapsíquica vamos dizer assim ostensivamente eu questiono até que ponto nessa vida eu mesmo não programei vamos dizer me dedicar mais a condição do parapsiquismo eventualmente para render mais nesse sentido ou por ser até um trafal alguma coisa assim eu não sei mas eu coloco como hipótese porque por exemplo que eu tive mais aportes aportes para quem não conhece esse termo da consensologia da prexologia aquilo que a gente recebe na vida que acaba ajudando a gente executar como que a gente vem fazer então até que ponto eu não tive mais aportes para psíquicos justamente no sentido de tentar desenvolver mais essa linha nessa vida porque a bagagem intelectual de alguma forma a gente acaba acabava tendo e isso a gente recupera então é uma possibilidade eu ainda estou estudando isso está em minha verdade tem algumas perguntas aqui do epicentrismo consciencial mas eu só queria fazer nessa linha dos aportes se você consegue daria para a gente identificar mais aportes que você tenha verificado aqui dentro do contexto da fase preparatória você identificou esses aportes você trouxe um de repente para psiquismo foi um aporte que você recebeu lá na infância eu considero sim não sei se existe essa classificação de mega aporte um aporte mais vamos dizer assim correta primeiro essa essa proximidade não sei qual é a melhor palavra mas é essa assistência extrafísica em função até do contexto de família que a gente tinha de não ter muito porque desenvolver isso mas as experiências parapsíquicas que eu considero patrocinadas e isso realmente me ajudou a encaminhar a minha proéxis porque hoje eu vou entrar na fase executiva no ano que vem então eu considero que a minha experiência parapsíquica eu não posso negá-la experiência extrafísica experiência de uma série de fenômenos então eu acho que houve muito investimento nesse sentido tanto que hoje com o epicentrismo eu tiro muito partido daquelas experiências do passado recente dessa vida e vamos dizer assim consigo até entendê-las mais consigo reproduzi-las com outro nível e assim por diante então esse pra mim foi um mega aporte outro que eu considero muito sério que a gente acaba só dando valor mais tarde foi aquilo que eu comentei da família então você tem uma família estruturada na época a minha família era de classe média média mesmo assim não é muito baixa mas também não é classe média alta como se coloca mas um pai muito dedicado ao trabalho que saiu da linha realmente da pobreza era menino de rua então pelo exemplo de vida dele ele ajudou a nossa formação minha e do meu irmão só mais um irmão e por outro lado o processo da minha mãe com um processo afetivo muito claro muito dedicado então acho que essa composição do processo do trabalho do meu pai sempre preocupado com os outros mais essa condição assistencial e a condição afetiva da minha mãe cada vez mais eu dou mais valor pra isso em termos de aporte ou seja em termos de você conduzir a criança conduzir ali o adolescente pra tentar ver o que ele vai vai fazer sem muitas cangas sem muitos processos religiosos místicos dogmáticos sem essa condição então isso pra mim foi muito sério e aí vem todo o processo de formação de estudo que eles propiciaram a condição mesmo de poder eu fiquei dois anos pra passar no vestibular de medicina de alguma forma eles sustentaram isso me apoiaram apesar de muitas vezes até não concordarem acharem que pô já deu parte pra outra e tal eu falei não eu quero passar na faculdade federal não quero passar em particular então se demorar mais eu vou continuar então esse apoio durante a própria formação da medicina pra mim são as coisas mais sérias você falou então agora eu estava represando aqui umas perguntas sobre o concentrismo mas teremos que retomar você comentou até que aquele apoio que você teve na infância ajudou hoje e facilita o contexto do epicentrismo primeira pergunta do Douglas no contexto lá atrás ainda ele fala como se tornar um epicentro consciencial quais são os atributos de alguém assim os atributos do epicentro de forma geral o que a gente considera na conscienciologia a pessoa primeiro tem que ter alguma intimidade maior com o processo parapsíquico então ela tem que ver ela conhece energia ela domina energia ela instala campos de energia ela sabe o que significa instalar campos de energia então por que o epicentro fazendo uma correlação com a Tenebs na Tenebs é uma tarefa energética pessoal que a pessoa treina instalação de campos pra que as consciências ou consins projetadas ou consins a distância sejam atendidas sejam assistidas a partir do que? da energia principalmente do corpo do Tenebs com a ajuda dos amparadores então esse entrosamento essa intimidade com o processo parapsíquico no epicentrismo ele é muito solicitado ele é muito requerido a pessoa vai vamos dizer não tem por onde fugir por isso que eu considero na na vamos dizer a formação ou vamos dizer assim uma preparação para o epicentrismo ótima ideal adequada seria a Tenebs justamente então que ali a pessoa tem experiência os amparadores podem também testar a pessoa dar dicas dar ideias até a pessoa tem um nível de autoconfiança maior e é diário que ela está desenvolvendo exatamente é diário então ela tem que ver os patos bem simples tem que ver a disciplina dela tem que ver o trabalho energético cuidado com o corpo enfim uma série de considerações que ela tem que levar e ir levando para o trabalho da Tenebs ir acontecendo por que? quando chegar no epicentrismo a pessoa primeiro ela não pode ter medo do processo extrafísico ela tem que ter confiança nos amparadores confiança no trabalho que vai ser feito porque não adianta a gente querer ter todas as cartas do jogo quando a gente vai fazer um trabalho com o epicentrismo não adianta querer controlar a situação controlar os fenômenos então isso é um trabalho muito de vamos dizer ombro a ombro em que quem está nesse comando mais são os amparadores então no epicentrismo quando a gente forma um campo vamos colocar o exemplo do ECP2 que às vezes 50, 80 com sim são atendidas a pressão holopensênica sobre o hipom é muito grande então é um outro atributo respondendo a pergunta a pessoa tem que ter um nível de tranquilidade íntima maior acima da média ela não pode ser muito vamos dizer emocional ou se emocionalizar ou ficar emotiva com muita facilidade porque essa pressão às vezes do assédio ou do trabalho que está sendo feito ela é muito muito grande então eu destacaria essas condições a pessoa primeiro se preparar para ter neves e aí tem uma série de requisitos que vale a pena a pessoa ler no manual segundo se dedicar ao processo parapsíquico ela tem que ter confiança ela tem que ter o mínimo de desenvolvimento parapsíquico e terceiro um temperamento mais anticonflitivo mais pacífico mais assistencial porque às vezes as pessoas olham para o processo do epicentrismo e ressaltam muito o parapsiquismo em si ou seja o processo de fenômeno no meu ponto de vista meu ver isso é até certo ponto é secundário então a pessoa tendo esse temperamento assistencial o resto a coisa vem os amparadores ajudam a pessoa desenvolve ela corre atrás e a coisa caminha dessa forma o Rodolfo fala aqui faz a pergunta que ele leu no jornal da CINVEX um comentário seu que o epicentrismo foi uma consequência natural de um trabalho realizado como foi a sequência até chegar aqui no ponto você desenvolveu trouxe aqui esses comentários eu estava até fazendo cálculo aqui desde que começou lá em 90 se a gente colocar esse mapa até 2005 foram mais ou menos 15 anos então o que eu considero primeiro a dedicação ao trabalho voluntário porque nesse trabalho voluntário a pessoa aprende a doar mais de si abrir mão de coisas muito egoicas muito pessoais então realmente é uma escola de vamos dizer anti egoísmo e eu levei sempre isso muito a sério na época em Brasília não tinha muitos voluntários na época não tinha um professor formado no local depois é que a gente foi adquirir essa situação mas eu sempre levei as atividades muito a sério outra coisa sempre tentei ir para o Rio naquela época porque eu tenho família no Rio e eu sabia que a sede matriz na época a sede mundial a sede da Conscienciologia era no Rio e eu queria ir para o Rio para continuar o meu desenvolvimento lá na sede mas por alguma ironia do destino sincronicidade ou necessidade mesmo egocármica minha eu acabei passando o vestibular em Brasília onde eu menos achava que ia passar então eu acabei ficando mais em Brasília e ajudando a Conscienciologia em Brasília fui coordenador depois então eu acho que a seriedade do que a gente leva o trabalho voluntário ajuda bastante outra coisa essa condição do próprio parapsiquismo então a pessoa se dedicar e o que ela pode fazer a mais eu conto às vezes um caso muito interessante porque como eu sempre tive muita facilidade com o processo parapsíquico um dos meus trafares maiores é justamente não levar tão a sério isso na infância e na adolescência e até quando eu entrei no instituto porque era só eu deitar para dormir depois da escola à tarde eu tinha projeção sempre foi assim e eu então não me esforçava muito e a coisa foi caminhando até que quando foi em 2003 eu ainda morava em Brasília eu vim para um curso aqui em Foz o acoplamentário e eu tive um baque eu tive uma experiência vexaminosa a minha experiência lá para quem não conhece o curso a gente fica lá no centro com o EPCOM fazendo uma técnica de clarevidência facial e eu fiquei muito travado e eu vamos dizer não percebi muita coisa o meu cardiochakra ficou saindo pela boca pelo coração então aquilo me fez refletir profundamente eu já estava mais de uma década estudando a conscienciologia e eu falei nossa mas eu tenho tanta facilidade com isso porque eu não levo isso tão a sério eu já devia estar em outro patamar então eu sempre levei como eu tinha um parapsiquismo um pouco acima da média eu fui levando aquilo passado não dei o valor que poderia ter não dei valor então até respondendo a outra pergunta continuando eu acho que a pessoa tem que decidir o que ela quer da vida em termos de parapsiquismo e ali naquele curso eu decidi eu falei não eu vou rever toda a minha vida e coincidiu com o professor Waldo está falando muito uma técnica que ele estava utilizando que é a técnica da cosmoética destrutiva então eu resolvi passar essa técnica na minha vida e ver todas as áreas que eventualmente eu estava sendo autocorrupto como nesse caso da parapsiquiologia então a partir dali eu comecei a levar mais a sério o parapsiquismo o domínio do estado vibracional as minhas experiências comecei a registrar mais e ali foi que eu acho que eu consegui dar uma reviravolta e aí dois anos depois começou a epicentriza então se a gente pudesse falar em dicas assim eu acho que a pessoa tem que parar e pensar seriamente se a proéxis dela demanda isso se ela tem esse trabalho mais à frente do parapsiquismo eu acho que o parapsiquismo todo mundo de alguma forma tem que desenvolver mas de alguma forma ser um epicentro ser um professor de cursos de parapsiquismo ela pensar sobre isso e ela realmente levar mais a sério porque atualmente já há tantas possibilidades na nossa comunidade tantas especialidades a serem desenvolvidas e a pessoa tem que ver o que é o métier dela o que é a e é engraçado que a gente verifica tantas pessoas que moram aqui em Foz tem laboratórios tem as dinâmicas tem o dia a dia da tertúria tem a complementária é que é ter não precisa ter uma experiência mexendo exatamente então é uma vergonha realmente acho que muitos vão passar com alguma semelhança muito bom bom eu agora vou puxar um pouquinho para a ProEx estamos no contexto da Apex no último balanço existencial eu lembro que você fez um comentário que a ProEx depende de estratégia evolutiva você pode comentar bom eu sou muito vamos dizer assim interessado nesse assunto de auto-organização evolutiva estratégia evolutiva a própria inversão existencial tem a ver com isso e foi dentro dos estudos da inversão existencial que eu aprofundei mais isso quando eu morava ainda em Brasília eu tinha um curso de auto-organização evolutiva então o que eu quero dizer com estratégia evolutiva assim que a pessoa recupera a lucidez que ela acha que ela não tem mais dúvida do processo evolutivo do processo vamos dizer assistencial do processo parapsíquico ela cortou essas dúvidas mais mortificadoras ela tem que olhar para a vida e pensar como que eu quero sair dessa vida como que eu quero acabar essa condição e aí o que eu costumava fazer é jogar isso ao longo dos anos então na conscienciologia a gente sempre estuda muito a vida como sendo de 70 anos uma vida média isso hoje já defasou já ampliou isso mas a gente sempre considera 70 anos e até é bom que seja assim para ter uma uma margem então eu pensava se eu vou viver 70 anos eu tenho que escolher pelo menos uma profissão que vai me sustentar eu tenho que escolher uma profissão que eu possa conjuminar várias coisas e foi aí daí que nasceu a condição da medicina agora o que mais me motivou na medicina além do processo assistencial e além do processo da medicina poder me sustentar foi a profissão que eu vi que mais me exigiria estudo então que ela me obrigaria por si a de per si a fazer com que eu estudasse então o pessoal sabe são no mínimo fora o que você estuda para entrar são 6 anos mas dependendo da especialidade 3, 4, 5 de residência e para a gente se manter atualizado tem que estudar a vida toda então isso é uma coisa que tem a ver com a estratégia evolutiva porque se a gente vai muito na ideologia ou naquilo que a gente gosta só em termos de profissão a pessoa pode ser uma excelente profissional mas se ela não tiver dinheiro se ela não tiver como se sustentar isso vai acabar atrapalhando não só a proéxis dela mas a própria condição de bem estar dela então eu acho que a pessoa tentar plasmar o planejamento da vida dela no papel o que é o ideal e eu acho que vale a pena isso porque pelo menos comigo as coisas começaram a ocorrer no prazo certo então desde que eu entendo lá com a gente no instituto que a gente ouviu falar da técnica da inversão eu programei quanto que eu ia fazer a TENEPS quanto que eu ia entrar na faculdade sempre com uma margem a condição de residência a condição do próprio concentrismo e a coisa foi caminhando nesse sentido agora uma coisa por exemplo que eu estou faltando duas coisas que eu estou vivendo nesse planejamento lá de trás primeiro já era pra eu ter publicado alguma coisa em termos de livro isso foi passando a gente está hoje a coisa está mais encaminhada mas ainda não não aconteceu e segunda condição a condição dos idiomas das línguas e eu acho que eu devia saber mais porque hoje eu domino mal é mal em inglês eu acho que isso deveria estar mais melhor desenvolvido e aí por exemplo vem um pouco do nosso temperamento então só pra contar um caso quando eu entrei na medicina como vamos dizer pra minha família pras pessoas que me cercavam a medicina era muito difícil realmente foi difícil entrar mas exigia um sacerdócio de alguma forma isso me influenciou negativamente e eu fiquei assim muito dedicado ao processo da medicina no início tanto que eu queria fazer o estudo das línguas continuar eu me formei em inglês mas menos como comitante ao momento que eu entrei na medicina mas eu deixei o inglês ficou de lado pra medicina e tinha a possibilidade além da formatura depois fazer um curso de tradução que é uma coisa que eu sempre gostei muito mas aquilo de alguma forma me assustou e eu resolvi falar não, a medicina é prioridade eu já me dedicava muito ao próprio instituto então não tinha muito tempo disponível mas eu vejo que o ideal talvez fosse ter tentado levar essas frentes desde então desde a época que eu entrei então a estratégia evolutiva é isso a pessoa pensar não, quando eu tiver por exemplo 60 anos eu não posso depender de ninguém tem aposentadoria eu quero me aposentar com quantos anos o que eu tenho que fazer ao mesmo tempo eu não posso abrir mão de tudo como eu falei nessa entrevista que foi citado eu não sou favorável a pessoa parar alguma coisa completamente não se for parar o voluntariado para escrever livro parar de se dedicar a profissão só para se dedicar ao voluntariado eu acho que a gente tem que ir levando as coisas mais ou menos de eito é lógico que algumas vão ter uma predominância maior vão ter uma prioridade maior em um determinado momento da vida depois isso se ajusta mas eu acho importante a pessoa ir levando as coisas de eito tem até um verbete do professor Val que chama OPEC ou seja o pacote completo então é importante a gente levar esse pacote completo de alguma forma nessa condição agora por exemplo eu estou entrando em uma fase da vida que vai ser a fase executiva que eu já vou começar a selecionar as coisas mais desse pacote vamos levar todo de eito mas a predominância de algumas coisas vai começar a ocorrer mais então aí entra a especialidade interassistencial que vocês estudam aqui na na PECS a condição da dedicação a GESCOM a própria condição do parapsiquismo a especialização do próprio parapsiquismo então a minha intenção é construir mais ou menos existe um processo de seleção prioridade você vai focando um pouco mais já já eu volto nesse contexto aí da sua fase executiva eu queria ainda e aí você deu a deixa da eitologia você falou isso você falou isso do balanço existencial e aí eu até anotei aqui para falar porque você falou levar tudo de eito trabalho pé de meia tenex dupla exercícios físicos o lazer o voluntariado que você fez o comentário a escrita as tertúlias como que você tem feito essa proeza porque é o maior desafio por isso que eu estudo mas não significa que eu seja um exemplo nisso eu até falo lá na entrevista mas eu vejo que é onde a coisa dói é onde há um gargalo muito grande é onde a gente às vezes vamos dizer assim sucumbe então eu tenho como assim ponto de honra do meu CPC não não deixar nenhuma dessas frentes totalmente de lado então eu vejo que a pessoa tem que fazer a ponderação que eu chamo qual o peso que ela vai dar para cada coisa o meu maior desafio hoje é com a condição da medicina a medicina é ótima porque você faz assistência você ainda tem uma remuneração que não dá para reclamar apesar de que já caiu muito mas não dá para reclamar e você tem a possibilidade do desenvolvimento parapsíquico em si no processo assistencial mas o preço que você paga é a dedicação é vamos dizer assim a quantidade de horas que ela te exige no dia então aos pouquinhos eu estou tentando diminuir esse trabalho para sobrar mais tempo para as outras coisas então eu vejo que a pessoa eu até ando com a minha agenda no bolso eu faço isso para justamente me policiar então de um lado do papel eu tenho a minha grade horária não sei se dá para ver são uns esquemas de dias ao longo da semana o que eu tenho que fazer aonde eu vou estar aonde eu vou estar trabalhando e do outro lado eu coloquei uma síntese daquilo que eu tenho que fazer chama acumulação de cognição prioritária tem algumas anotações não sei se vai dar para ver mas o que eu coloquei aqui como vou ler para o pessoal a primeira coisa é a definição do mega desafio do intermissivista que esse revete mexeu muito comigo o que é mais ou menos só para lembrar é a condição da pessoa ultrapassar as marcas evolutivas pessoais do próprio passado se possível por meio de recursos e empreendimentos superiores aos apresentados pelos gigantes dos séculos os sábios os polímatas os gênios da sociedade humana ainda patológica então de alguma forma nós temos que superar tudo isso e aí eu escrevi aqui justamente para não escrever e além disso o que tem aqui o meu voluntariado as minhas metas a curto, médio e longo prazo os meus trafais trafares e trafores que eu considero as minhas especialidades que eu estou tentando desenvolver o meu CPC as folhas do conscienciograma que eu preenchi que são mais negativas está aqui para não esquecer está lá para lembrar exatamente e alguns verbetes auto-prescritivos ou seja alguns verbetes que para mim são muito importantes então isso para mim é uma síntese daquilo que eu procuro levar no dia a dia não vou mentir dizendo que eu consigo elevar isso aqui vamos dizer de modo redondo mas é vamos dizer um desafio diário conseguir me policiar exatamente executar essa condição dos vamos dizer dos horários que eu tenho que eu já tenho o horário da escrita o horário do exercício físico enfim horário para tudo mas às vezes a gente é engolido todo mundo é assim por um curso que a gente vai dar por uma viagem recentemente o meu pai dessomou então eu tive que passar um tempo em Brasília depois a minha mãe veio para cá então essas extra-pautas que a gente chama mexem e aí a gente às vezes tem que abrir mão também tem que ter uma flexibilidade para saber lidar com a agenda senão a pessoa fica muito estressada e auto-assediada mas então o que eu procuro fazer é isso é reunir tudo aquilo que seja prioritário num local visível para eu poder manter a lucidez durante o dia porque uma coisa que me pegava muito no passado é que às vezes eu chegava em casa e falava nossa mas eu eu vivi o dia mas como se fosse uma uma consinha humana uma consinha eletronótica que eu quero dizer um robô na OPEX então para assustar isso para eliminar isso foi justamente tentando primeiro levar o parapsiquismo para o dia a dia e tendo esses recursos emergenciais vamos dizer assim para a gente poder insistir nessa disciplina e eu vou aproveitar e fazer a propaganda do curso autogestão da OPEX que trabalha muito a questão da agenda vale a pena isso aí é o segredo é o dia a dia porque senão o tempo passa muito rápido e a pessoa não percebe ela passa quando ela vir tem uma década ela já está passou o tempo meia vida terceira idade é muito sério isso dentro desse contexto da etologia eu vou pedir para a gente aprofundar no binômio voluntariado profissão o que você traz para a gente dentro desse contexto é um desafio é um desafio é um desafio e eu tenho uma casuística muito interessante para isso talvez possa ajudar algumas pessoas quando eu andei para cá em 2004 como é vamos dizer assim muito comum com as pessoas que mudam de cidade a gente tem que a gente começa um emprego novo a cidade é nova então tudo é muito novo e eu quando eu vim para cá eu estava saindo da residência médica então eu entrei no serviço médico aqui eu era muito novo então a gente usa a expressão na medicina que a gente tem que roer o osso então eu dei muito plantão eu vamos dizer peguei os horários que me requeria era quase todo final de semana ganhava muito pouco e isso me consumiu bastante eu sabia que aquilo era um investimento mas havia uma pressão muito grande porque eu me cobrava muito pelo fato de já estar em Foz mas não estar voluntariando o suficiente que eu considerava na época eu era voluntário da OIC então eu priorizei nos meus atendimentos como Consciência Terapeuta nos domingos então domingo eu atendia de 8 da manhã a praticamente 8 da noite até a hora que a gente saía de lá então era uma rotina muito muito grande e eu ficava no trabalho às vezes vamos dizer assim chateado assediado ou querendo estar aqui e ficava me cobrando bastante então isso melhorou ou vamos dizer assim resolveu em grande parte quando para mim grande surpresa o professor Waldo me contou uma experiência que ele teve comigo no meu trabalho e me ajudou a ver as coisas de outro modo o que se passa? na época eu estava tendo um curso aqui em Foz chamado heterocrítica de obra útil o professor Waldo estava participando e ele eu entrei no holociclo era um sábado se não me engano e quando eu entrei no holociclo ele estava na mesa dele que é próxima a porta para quem não conhece pegando algumas anotações alguns papéis alguns informativos para voltar para o curso que era lá no salão da holoteca estava correndo lá no salão da holoteca de modo que a gente foi caminhando mais ou menos assim para e passo eu pelo corredor central do holociclo e ele atrás da mega mesa e quando ele me viu ele começou daquele jeito dele bem vamos dizer assim explícito esfojado em alto e bom som começou a me elogiar a falar que eu era fora de série que eu sou isso que eu sou aquilo e eu já conheci o professor Waldo e falei aí vinha alguma coisa aí já não é segura e eu falei mas o que é isso o professor Waldo não você é fora de série você é isso você é aquilo até que foi que a gente se encontrou lá no final da mega mesa que aí ele contou que realmente ele tinha tido essa experiência no dia anterior que foi uma uma sexta-feira ele estava trabalhando no holociclo e ele me viu pela clarevidência viajora lá no hospital e eu trabalhando e ele até falou você estava com uma roupa diferente você estava com uma coisa estranha e eu falei roupa estranha no hospital o que é o que você estava fazendo ontem mais ou menos esse horário assim você estava no hospital aí eu parei estava cheio de energia lá parei para tentar pensar e aí o que eu vi que eu estava nesse momento mais ou menos que ele comentou eu estava fazendo um exame um exame que a gente usa o raio-x então a gente tem que usar o colete tem que usar o colete protetor de chumbo então é bem azul e eu estava auxiliando uma médica que estava fazendo um exame chato um exame que não estava indo muito bem porque a paciente tinha sido operada o colo do útero dela praticamente não tinha a gente tinha que pinçar o colo enfim fazer todos os procedimentos e a coisa não estava caminhando então eu vendo aquilo eu estava auxiliando ela eu fui para trás dela e comecei a jogar energia até porque o temperamento dessa doutora não é muito vamos dizer fácil ela é muito enérgica ela é muito emocional até certo ponto e a paciente também estava ficando estressada então eu procurei acalmar a situação então nesse aí o professor Valdez que me viu lá que tinha os amparadores que eram uma mesma consciex que me acompanha desde Brasília desde da adolescência posteriormente perguntando para ele se era essa consciex que me ajudava na Tenebs ele falou que provavelmente é a mesma consciex mas o que que essa experiência me fez ver primeiro que não vale a pena você estar num lugar pensando em outro isso aí é básico segundo que onde quer que a gente esteja a gente pode estar desenvolvendo o parapsiquismo e sendo uma pessoa assistencial então como eu já tinha isso tudo a mão aquilo pra mim foi uma vamos dizer assim uma houve uma tranquilidade maior eu tirei o peso da minha consciência do momento em que eu entendi que se havia aquela demanda naquele momento no hospital era que eu tinha que passar por aquilo eu tinha que resolver aquilo e eu tinha que tirar partido daquilo com experiências com enfim com os pacientes então isso até foi uma coisa interessante paradoxalmente depois dessa condição que eu me tacediei o trabalho lá começou a ficar menos intenso menos demandar menos esforço que mim a coisa começou a entrar um íntimo mais é como se existisse uma confluência você tem que fazer o trabalho na vida profissional é contribuir com a questão do desenvolvimento para a psíquia isso então hoje eu vejo assim não adianta a pessoa estar no local o trabalho dela querendo estar no holociclo não adianta ela tem que se organizar e falar quando eu estiver no holociclo eu vou me dedicar ao holociclo senão quando ela for ela vai pensar o que ela tem que fazer em casa e assim sucessivamente então eu vejo que a pessoa vamos dizer levar essas duas frentes de jeito o que eu procuro fazer? você poderia perguntar no momento em que eu começo a reduzir a minha jornada de trabalho meu salário cai bastante então vai pesar lá no pé de meia mas pelo outro lado como eu não tenho filhos como sou só eu e a minha duplista como a minha duplista também trabalha tem uma fonte de renda como a nossa despesa fixa não é tão alta as nossas economias ainda dão para sustentar essa condição então é uma escolha uma prioridade que a gente faz não sou favorável como eu falei eu sou a sair de tudo por exemplo ficar só voluntariando ficar só trabalhando acho que não vai levando as coisas mais ou menos de jeito e vai fazendo essas ponderações conforme o caso conforme a configuração de vida da pessoa o pessoal também está desenvolvendo aqui o parapsiquismo que veio uma pergunta sobre o professor Waldo antes de você entrar no tema do professor Waldo quais seus maiores aprendizados que você os maiores aprendizados que você tem tem e teve no dia a dia com o professor Waldo você interage bastante com ele diariamente o maior aprendizado que eu vejo é que não não há segredo porque as vezes a gente olha o professor Waldo e acha que tudo é o parapsiquismo tudo vem dos amparadores ou tudo de alguma forma entre aspas cai do céu o que eu mais noto nele é o esforço é a seriedade com que ele leva as coisas dele então se ele quer se dedicar a vamos dizer escrever um verbete ele é realmente de corpo e alma como se diz naquilo se é o processo de desenvolvimento parapsíquico e essas histórias que ele conta na tertúlia apesar da gente não ter estado lá pelo que a gente convive com ele realmente é o que a gente nota ele deve ter levado por tudo muito a série para poder estar hoje nessa nessa condição então eu resumiria na condição do exemplarismo se eu puder em algum nível conseguir vamos dizer atingir essa condição de você conseguir se dedicar o seu esforço a concentração dos seus esforços para um processo mais assistencial ou seja em outras palavras sem tanta dispersão sem tanta autocorrupção sem tanta banalização das coisas eu acho que a gente caminha mais rápido então é esse modo de levar a vida com seriedade sem perda de tempo aquilo que ele chama de calculismo cosmoético que as vezes as pessoas também não entendem tem um verbete para isso é um dos que eu tenho anotado aqui é que eu vejo que ele tenta fazer tudo mais ou menos calculado tudo levar de alguma forma de caso pensado entende? então esse seria o maior aprendizado que eu teria que eu poderia passar porque se eu desenvolver isso o resto o resto vem porque vai vir pelo próprio esforço vai vir pela própria motivação pessoal muito bom Pedro a gente já está chegando aí numa fase final tem algumas questões aí para a gente tratar aqui você próximo ano entra na fase executiva preparou fez todo o contexto agora é tem mais como chorar o leite derramado não dá para ganhar mais alguns é tem muito o que fazer como que está isso para você? para mim é uma vamos dizer um sentimento duplo no seguinte sentido primeiro eu sei que de alguma forma eu consegui me preparar eu acho que eu tenho muito a doar porque eu tenho muita experiência e eu acho que isso tem que aparecer mais então eu me sinto que de alguma forma eu me preparei para isso por outro lado tem uma uma cobrança uma sensação de que era para estar um pouco mais vamos dizer ajustado um pouco mais adequado um pouco mais vamos dizer assim em dia com os processos principalmente naqueles dois que eu comentei primeiro o processo intelectual explícito quer dizer a produção em si os artigos mais a gestão essa produção intelectual e por outro lado a condição de idiomas a condição da comunicação uma coisa interessante que vale a pena a gente deixar registrado aqui é o seguinte uma pode chamar de ideia inata mas uma sensação que eu sempre tive na minha vida na minha proex é que eu tinha que desenvolver a comunicabilidade por que isso? porque eu sou e era muito mais um cara mais fechado um cara mais quieto mais observador mais vamos dizer assim introspectivo então isso o instituto me ajudou demais porque quem me conhece lá de antes eu era muito mais assim e eu sempre soube que eu tinha que desenvolver isso nessa vida eu tenho que sair dessa vida com o meu temperamento mais aberto mais extrovertido falar mais então por isso que eu não dificilmente nessa fase preparatória eu negava e eu nego propostas convites e possibilidades de aula de docência então a docência para mim é foi e é e eu indico e isso é vamos dizer assim uma coisa que todo mundo da conscienciologia admite é um santo remédio ou seja ela ajuda a pessoa em vários sentidos a desenvolver o parapsiquismo a comunicabilidade a própria intelectualidade enfim a tridotação boas maneiras enfim uma série de trafórias que a gente consegue desenvolver então no meu caso eu vejo que eu tenho que investir muito nessa nessa linha eu não me vejo uma pessoa assim muito de vamos dizer em dó muito de trabalho fechado muito de trabalho no escritório exatamente então por isso que eu fui para a medicina na medicina eu escolhi uma área que é a radiologia que na época que eu estudei tinha muito preconceito com a radiologia porque o radiologista era uma pessoa que não tinha interação com os pacientes só tinha interação com as chapas que eles falavam com as radiografias mas com a tecnologia foi desenvolvendo hoje a maioria dos exames a gente tem que ter contato com o paciente mas principalmente na ultrassonografia ou ecografia a gente tem um contato muito grande a gente tem contato às vezes de 20 minutos 30 minutos em que você faz acoplamento e várias coisas podem ocorrer em termos de parapsiquismo então eu priorizei isso essa linha porque primeiro eu sou fascinado com anatomia patologia e clínica então tanto que na minha formação tudo foi caminhando para ser cirurgião e eu acho que eu já fiz até isso no passado mas eu entrei na medicina sabendo que eu não podia ser cirurgião mas no final eu falei putz mas só tem cirurgia para eu fazer não é possível até que no último semestre eu comecei a estagiar na radiologia e vi como é essa radiologia moderna vamos dizer assim então eu consegui unir essas três linhas que eu tenho afinidade com o processo de interação com as pessoas que eu vejo que é uma área que para mim eu preciso desenvolver tanto é assim que esse livro que eu estou que eu estou me dedicando mais é o processo de comunicação justamente informal o coloquialismo a forma de você conversar com as pessoas mas de uma forma lúcida a abordagem que eu faço é um pouco daquilo que eu vejo que o professor volta a fazer na tertúlia ele pode acessar o garoto jovem adolescente falar no nível dele na gíria dele e falar com o advogado com o pós-doutorado com o poliglota com um baita currículo também no nível dele vamos dizer se ele for advogado no juridiquês dele então a pessoa poder transitar nessa gama que tem uma expressão que se usa que é a pessoa ser poliglota na própria língua ou seja de um regionalismo de uma gíria de um termo técnico da orismologia a pessoa dominar isso e ela poder fazer a existência com quem quer que seja então o meu enfoque maior nesse livro é essa condição então desde 2004 só para pegar o gancho eu estou me dedicando a fazer esse levantamento de jargões que a gente chama ou seja são termos e expressões dessas áreas do conhecimento humano da advocacia da medicina da vamos dizer de como que é para a pessoa constituir um livro em termos técnicos de tudo que tem a ver com o processo de formação do livro então a gente vai fazendo esse levantamento e é um trabalho que eu admito que não tem fim mas a gente colocou como método aquilo que sai na mídia então saiu no jornal saiu na revista ou de alguma forma entrou em contato com o meu processo eu vou lá e registro então é um trabalho que ainda está vamos dizer assim ele ainda está no começo apesar de ter 6 anos de dedicação hoje eu estou mais ou menos com 3 mil verdes que são essas entradas mas ainda considero que tem que amadurecer bastante você vai alinhavar esses verbetes em um contexto específico? em um contexto exatamente atualmente eu estou me dedicando à introdução do processo que é para justamente embasar tudo isso que eu falei aqui porque disso o que pode ajudar a pessoa a desenvolver essas possibilidades áreas do conhecimento humano enfim tudo que possa de alguma forma calçar essa obra é perceptível que você aquele contexto que você falou lá atrás da necessidade de um epicentro de uma calminha de ter uma tranquilidade maior isso é perceptível a gente não tem uma interação muito próxima mas do tempo que eu lhe conheço eu verifico que você tem uma tranquilidade uma calminha você pode considerar esse um mega traforcer ou você não não seria por aí eu acho que sim eu acho que essa calminha pelo menos ela tem me ajudado a a refletir mais a ponderar mais a controlar as emoções no processo parapsíquico é é interessante vou contar um caso outro bexame meu é lá no primeiro CP2 o que que se passa a gente dá passividade estou mais ou menos acostumado com isso na TNex vem a Conciex e ela começa a se manifestar ali e está tudo certo no sábado foi aquilo que eu falei foi até surpreendente e tal quando foi no domingo no campo de domingo veio uma outra Conciex uma Conciex bem maior como se fosse um gigante e o modo como ele chegou no meu soma deu um impacto ele chegou e vamos dizer tomou conta da situação não teve muito assim preliminário e aí eu pensei comigo estava mais afastado eu tenho uma expressão que acho que é o Hernán Guimarães que usa que a sensação nítida que a gente tem nessa hora é que você vai para a cadeira de trás do cinema quando você quando os amparadores tomam conta do seu corpo então eu estava nessa condição pensando naquilo e eu pensei comigo alto mas o processo ainda precisa ser bruto ser brusco ser vamos dizer assim rústico foi a expressão que eu usei e aí a Conciex virou e pensamizou assim é rústico mas funciona aí eu poxa em função do trabalho que estava sendo feito ali entendeu eu na minha avaliação não estava reclamando eu estava fazendo uma avaliação mas a coisa pesou na mente e veio a resposta fica na sua fica quieto aí que a gente está tomando conta aqui então esse tipo de a calminha para você poder ver os seus pensamentos e vamos dizer perceber a visão telepática dos amparadores das Conciex de modo geral isso é muito sério isso tem que ter uma tranquilidade maior eu sempre procuro falar também naquela técnica da tábula rasa então vai começar um trabalho qualquer que mexe com energia esquece tudo que você sabe tudo que você aprendeu põe uma tábula rasa e vê o que é a coordenação daquele momento daquele trabalho daquela situação veja se vai seguir aquele fluxo que você está acostumado ou se vai entrar em um mundo completamente diferente eu acho que com isso a gente não não formata não coloca o parapsiquismo em caixinhas em quadrados enfim não intrafisicaliza o processo então tem que abrir mão e deixar a coisa fluir mais ou menos vamos dizer confiando na orientação dos amparadores é como se tivesse uma estilística de cada um cada um tem um estilo e a gente tem que respeitar exatamente e a necessidade desse trabalho os amparadores sabem melhor que a gente então nesse momento que a gente tem que tentar evitar fazer o que eu fiz e atrapalhar tudo certo vamos lá a candida do rio de janeiro fala tem uma consideração aqui que com toda essa bagagem vocês com certeza teve curso intermissivo há lembranças suas a respeito disso? sim eu tenho uma experiência tenho várias experiências em determinadas situações que eu considero que era o local que eu estava antes de ressomar tem duas que me chamam mais atenção primeiro numa dessas experiências que eu tive na adolescência já estava no instituto eu tinha na minha agenda extrafísica que a gente estuda na Agendex eu tinha duas dois quesitos que eu queria quando eu saísse do corpo lucidamente o primeiro era não nessa ordem mas o primeiro que eu consegui foi visitar um amigo a distância então um grande amigo meu foi estudar em Alfenas e eu não conhecia lá na cidade dele foi estudar medicina também e eu queria sair do corpo para ver o local dele lá e mandar a carta para ele e eu consegui isso eu saí do corpo com lucidez fixei a imagem dele na minha cabeça e me vi em uma velocidade muito grande me transportando para esse ambiente quando eu vi eu estava na casa dele sou capaz de descrever a casa dele até hoje mandei para ele a macaca na época não tinha e-mail e ele levou um baita susto com a minha vamos dizer a planta baixa que eu fiz na situação dele mas uma outra situação que eu consegui também quando eu estava tive uma decolagem lúcida foi até uma decolagem que eu saí por baixo do corpo que tinha era voltar nisso que a gente chamava curso TMC que a gente chama curso TMC então eu pensei bem nessa situação e aí eu fui conduzido por uma com sexo uma mulher você se projetou e aí eu lembrei exatamente eu lembrei da gente que eu já estava com aquela saturação mental e aí eu senti que eu fui tangenciado pelo ombro por uma mulher que eu fui saber que era mulher no final da experiência num ambiente que era assim primeiro eu vi uma espécie de não é bem um quarto mas havia uma cama algumas coisas que eu identifiquei que aquilo tinha relação tinha relação comigo aí depois dali a gente foi para um ambiente de estudo nesse ambiente de estudo era como se a gente passasse numa esteira rolante dessas que tem em aeroporto a gente ia volitando bem lentamente e eu ia vendo nessa meu lado esquerdo várias imagens minhas em determinadas situações duas me marcaram mais uma delas é eu escrevendo muito com uma luz assim antiga não era tipo luz elétrica eu escrevendo muito uma 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 sensação de tranquilidade de paz muito grande e isso eu considero que foi de alguma vida para trás mais recente e a outra que me marcou bastante eu me vi que até teve um vamos dizer assim como é que posso dizer um emprego maior eu usei mais essa informação no meu dia a dia que foi a seguinte situação eu me vi treinando a projeção consciente então havia essa espécie de quarto com várias camas e a gente deitava com o CX e eles faziam como se fosse um molde do corpo humano e a gente treinava essa sensação de sair e voltar sair e voltar e o interessante é que tinha um colega meu que estava nessa mesma situação esse colega meu era colega lá da medicina então e eu vendo tudo aquilo tendo essa sensação porque o importante para mim naquela época lá no posto intermissivo era registrar a sensação de saída a sensação da decolagem essa sensação de liberdade que a gente tem quando a gente vivencia a decolagem lúcida e eu lembro que eu saia do corpo e via e ia lá para ele e tentava ajudar ele eu falava agora volta grava essa sensação de você saindo agora vamos gravar a sensação de passando pela parede tinha uma janela que a gente passava e voltava isso foi várias vezes depois a experiência continuou eu encontrei essa essa amparadora e me marcou muito que quando eu fui olhar para o rosto dela aquilo encheu de energia ficou tudo assim uma luz muito grande e aí eu voltei para o corpo de modo que ela não me permitiu ver as feições dela eu até tenho uma noção de como ela é um flash de uma atriz americana que me lembra mas eu não tenho certeza se ela é parecida com ela mas foi o que ficou dessa experiência mas o mais bacana é que esse colega meu ele depois eu fui ver ele foi o cara que estudou comigo na anatomia ficou no meu grupo de anatomia foi quem dividiu o armário lá no sorteio da medicina e ele realmente é um cara super dotável ele entrou na medicina com 17 anos ele é um cara que não sei se a gente pode falar de macrossom mas ele é um cara muito vamos dizer assim bem afeiçoado sabe um cara que chama atenção tem muita energia e tem uma presença fora de cérebro uma força presencial realmente impactante aí eu fui pesquisar o cara que eu falei não é possível que esse cara fez o curso de entrevistar comigo ele teve a ver com isso tinha só até então muita afinidade e a gente ter caído na mesma sala da medicina eu fiquei dois anos para passar o cara passou de primeiro e tal fiquei pensando nisso e aí num belo dia uns meses para frente a gente fez um trabalho na casa dele um trabalho de se não me engano era neurofisiologia um trabalho lá da faculdade tinha outras pessoas até que criou um ambiente e me perguntaram sobre o processo da conscienciologia da projeciologia que ele sabia que eu dava aula já que eu era voluntário e aí eu comecei a explicar o que era o processo e aí esse amigo meu falou nossa mas é engraçado porque desde que eu me entendo por gente eu tenho essa experiência de sair do corpo a experiência de catalepsia tudo isso só que eu tinha muito medo muito medo ele morria de medo e aí que vem o papel da família dele no caso que não ajudou muito era uma família muito religiosa eram católicos e aí o que fizeram com ele levaram ele para um centro espírita para fazer aquela cirurgia espiritual então desde então ele não teve mais projeção e aí o que aconteceu com ele ele desenvolveu todo o processo de voluntariado dele dentro da igreja católica foi fazer lá os homens jovens eram líderes faziam muita assistência na base da TACOM então eu vejo que isso me ajudou muito para ver a importância primeiro da família segundo da gente prosseguir naquilo que a gente acha mais sério hoje ele já está casado está com filhos vamos dizer essa ilogião coisa que eu seria eu acho se eu não tivesse vamos dizer muita lucidez então são pessoas que eu vejo que tem muita afinidade comigo devem ter feito algum nível de postura revisiva e eu estou esperando algum momento ele deve deve voltar a gente deve se encontrar alguns exemplos bem interessantes deixa eu fazer uma apanhada aqui tem algum o Wagner falou que existe um livro tem um livro chamado dicionário de gíria do autor J.B. Serra e Gurgel que é bom para entrar no meio linguístico sim se conheço nasceu recentemente agora muito bom ele fala de 27.500 gírias ele fala que a gíria não desenvolve somente conhecimento dos termos e afinidade com as pessoas mas também a criatividade linguística porque foi assim que os idiomas se desenvolveram através dos neologismos ele fala também que o interessante no estudo de línguas é selecionar uma língua de cada grupo para obter melhor interação planetária exemplo árabe chinês russo inglês está dando algumas considerações eu vou voltar um pouquinho uma pergunta aqui em cima do Willi Ribeirão Preto que fala que também tem dificuldade na comunicação informal talvez devido à arrogância intelectual interessante o que fazer para superar e para conversar com gírias de modo descontraído eu acho que o caso que ajuda mais é a pessoa se envolver com tudo que seja mais de assistência em primeiro lugar tudo que você puder fazer que tenha relação com o outro com as pessoas vai atender o público vai se colocar mais ou menos na mesma posição de ajuda isso tira um pouco essa conotação de arrogância intelectual que às vezes realmente aparece e outra condição é você sempre adequar o seu discurso à linguagem do interlocutor então veja a profissão dele veja o nível social veja vamos dizer assim o temperamento a psicologia o modo de reagir da pessoa isso ajuda a fazer um rapor maior então quando a gente faz esse rapor a gente tem a possibilidade de fazer mais assistência enquanto a gente está muito focado no nosso modo de falar nas nossas expressões nos nossos vamos dizer assim jargões pessoais ainda é um processo muito egoísta muito focado no nosso processo então vamos olhar para o outro o que o outro está precisando ah eu preciso falar para ele que ele tem que ser menos egoísta mas como que eu falo isso para ele qual que é entende a expressão melhor qual que é a gíria se for o caso qual que é a palavra mais adequada e na dúvida fazer aquilo que a gente sabe usar mais de uma possibilidade então o dicionário sinonímico entra aí então é isso é aquilo é aquilo outro é egoísta egocêntrico vamos dizer selfish como os americanos dizem self-centered o que que pode fazer com que a pessoa entenda aquela mensagem então acho que isso poderia ajudá-lo mas seria bom ter uma interação maior com as pessoas e menos vamos dizer às vezes com os livros ele traz uma consideração mais à frente que ele tem dificuldade de entender aquelas gírias mais ofensivas do tipo banana fresco folgado e outras mais pesadas então seria melhor não utilizá-las como que funciona seria primeiro saber que elas existem e saber o significado porque gíria varia bastante de contexto no Brasil mesmo no Brasil exatamente você vai no rio é uma coisa aqui em Foz do Iguaçu é outra completamente diferente às vezes a mesma palavra tem sentidos opostos então a pessoa primeiro tem que saber onde que ela está pisando e essas palavras às vezes de baixo calão ou gírias mais depreciativas primeiro saber que existe e só usar se for para dar um exemplo se for para às vezes falar como não fazer mas evitar o preconceito que eu acho que é importante a pessoa a gente não deve desenvolver um puritanismo entende uma espécie de pudor com relação à língua então tem que saber palavra de baixo calão para se preciso for aí tem que ter muito discernimento muita conversa com as pessoas o contexto saber usar normalmente é conduta exceção que a gente usa mas a pessoa não deve abrir mão dessas possibilidades o Oswaldo Amêndola ele faz uma pergunta aqui você já caminhou um pouco Pedro por aí mas é interessante fazer mais uma consideração quando e como utilizas o seu parapsiquismo em sua vida profissional e quais são os resultados por favor pode dar alguns exemplos da sua aplicação você deu até aquele exemplo da doação energética o que mais o que eu procuro fazer é pegar o caso de um paciente quando o paciente entra no consultório é jogar energia para ele eu chamo é uma expressão do professor Valdo é vamos dizer matar mosquito com bomba atômica e abrir todas as portas e ali normalmente eu vejo o que que vem se tiver é outra a segunda questão pergunta que eu faço mentalmente aqui tem amparo tem acerto que vem com essa com essa pessoa ou é mais assim guia cego são pessoas que não fedem nem cheira muito porque a gente nota direitinho quando vem um assediador é aquela pessoa que vem má intencionada e quando vem um amparador aquilo tudo melhora a pessoa às vezes tem uma aura fora de série e assim por diante agora a maioria das vezes é essa essa condição que não fede nem cheira são guias cegos somente e aí ao longo do atendimento no processo de acoplamento energético assim e desassim eu procuro ver quais são as orientações dos amparadores às vezes fica nisso eu não vamos dizer interfiro muito mas a grande maioria das vezes vem ideias para passar para essa pessoa informações para mim mesmo ou seja determinado órgão tem que ser olhado com mais cuidado e às vezes eu fico olhando e olhando vejo que está tudo bem vejo que está tudo bem não consigo ponho a paciente de um lado vira para o outro fica quase de ponta cabeça para tentar ver direitinho se tem alguma coisa e às vezes tem uma coisa que não dava para ver que é difícil que tinha o intestino na frente enfim algumas coisas nesse sentido eles ajudam a gente a ter mais cuidado com isso e outra coisa também que eu ia falar é a doação de energia no mínimo o que eu procuro fazer é pensar que essa pessoa tem que sair um pouco melhor daqui no mínimo pelo ambiente que eu criei no consultório pelo meu jeito de ser pelo modo como eu tratei o paciente então é um termômetro que eu procuro usar tem uma experiência interessante nesse sentido quando eu fui começar a fazer um exame eu vou contar rapidinho eu fui com o transdutor perto da paciente ou seja eu ia entrar mais no campo da paciente eu recebi um ataque extra físico a minha sinalética vibrou desse ouvido direito foi um zumbido eu fiquei um pouco tonto e aí os amparadores tiraram eu voltei eu estava na ação ainda mas na hora que isso aconteceu que eu sentia essa repercussão a paciente deu um pulo eu não tinha encostado na paciente ainda ela deu um pulo e perguntou o que houve o que aconteceu não aconteceu nada a menina também a menina também a minha assistente falou não não aconteceu nada aconteceu sim aconteceu alguma coisa aqui ficou sentado assim falou alguma coisa aconteceu eu falei mas a senhora está bem quer um copo d'água quer alguma coisa não aconteceu alguma coisa aí eu fiquei assim não falei nada a menina também ficou meio e assim eu falei a gente pode continuar o exame podemos mas aconteceu alguma coisa aí continuei o exame com calma fiz tudo ela foi pra lá na saída ela me agradeceu me abraçou falou que eu tratei ela muito bem que não é o padrão das pacientes saírem assim e ela foi embora eu fiquei mas fulana pra minha assistente o que será que houve com essa paciente porque eu já tinha tido a experiência extrafísica e queria ver o que era o intrafísico aí ela falou doutor não sei vamos ver com as meninas da recepção aí chamei as meninas da recepção escuta essa paciente aí o que houve alguma coisa chamou a atenção as meninas falaram doutor essa senhora ela estava andando de um lado pro outro ela estava ensandecida ela estava reclamando da vida ela estava dizendo que o senhor estava atrasado mas o senhor estava até adiantado ela estava fora de si eu falei mas por que vocês não me falaram isso ela falou não ela entrou aí e a gente ficou pensando que vai dar porque a gente tinha que atender outras e tal e aí eu falei ah então foi isso então tiraram o meu consército bravo dela porque ela saiu e ela falou assim o que que isso aconteceu com essa paciente porque ela saiu outra aí eu falei nossa que coisa interessante aí beleza aí fui pra Tenex nessa época eu fazia Tenex à noite não estou nem lembrando desse atendimento aí volta todo o Holopensene desse atendimento na Tenex e aí qual foi a informação que eu tive essa consciex era o marido dela que era consciex já e estava com ciúme porque a gente ia fazer um exame ginecológico e ele ficou peda e aí partiu pra cima da gente e os amparadores tiraram e aí depois eu fui ver realmente ela era viúva tinha toda essa condição então você usar o parafisicismo no dia a dia primeiro você está preparado porque você não sabe como você vai ter uma experiência desse tipo ou até mais mais quente segundo tentar ver caminhar junto com os amparadores ver o que é que eles estão conduzindo promovendo às vezes eu sei que se eu começo a ter muito banho de energia me enchem muito de energia é que vai ter alguma coisa então eu já fico de olho vai entrar alguém que vai precisar alguma coisa mais séria eu tenho que prestar atenção então eu acho que é manter mais essa ligação que a coisa acaba acontecendo evitar esquecer do parafisicismo no dia a dia bom, temos aqui obrigado pelos esclarecimentos temos professor Pedro essa é boa aqui está aparecendo o professor Valdo aguardaremos seu livro cadê o livro? cadê o livro? estou ferrado aguardaremos seu livro e esperamos que venha em breve obrigado por dividir suas experiências conosco eu que agradeço a experiência existem outras perguntas mas nós já chegamos ao final quero já agradecer em nome da PECS essa sua disponibilidade havendo novas perguntas marcamos um novo encontro mais agradecimentos eu vou pedir para o pessoal aguardar um segundinho que eu preciso passar a palavra para o professor Rodolfo que vai falar com vocês Rodolfo é só apertar aqui a câmera para passar para você é a camerazinha você já pensou qual o sentido da vida? qual o seu papel no mundo? há pessoas que têm a sensação de algo a realizar de possuírem determinada tarefa única e intransferível espécie de projeto de vida missão, vocação ou propósito sentem que nasceram para contribuir com o mundo a Programação Existencial ou PROEX é o conjunto de metas e estratégias exclusivas da vida de cada pessoa dando-lhe significado existencial o curso Introdução à Programação Existencial visa apresentar conceitos e ideias para desenvolvimento pessoal na busca de maior compreensão e realização das metas de vida como objetivos deste curso nós temos favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a Conscienciologia apresentar conceitos básicos da Programação Existencial ou PROEX propiciar a identificação do propósito de vida pessoal motivar o completismo existencial para a realização deste curso nós utilizamos algumas metodologias algumas estratégias didáticas dentre elas aulas expositivas com 4 módulos de 1 hora e 30 minutos uma vez por semana o acesso ocorrerá através da internet no portal da Apex os módulos também ficarão gravados para downloads dos alunos fóruns de discussão com debates virtuais conduzidos pelos professores a tutoria que é uma assistência online as dúvidas dos alunos com suporte de especialistas textos complementares que buscam facilitar uma maior compreensão do tema e subsídios para os fóruns de discussão orientação com recomendações de livros e filmes para o aprofundamento maior sobre o tema como diferenciais do curso à distância nós temos o custo-benefício que é um preço acessível e sem custo de deslocamento para os interessados uma facilidade sendo possível acessar de qualquer local que possua internet tutoria com acompanhamento e orientação de especialistas em proexologia uma interatividade através de aulas expositivas transmitidas online e ao vivo possibilitando que os alunos tirem suas dúvidas de maneira interativa com o professor também a disponibilidade do material didático que ficará acessível no portal do curso 24 horas também os colegas poderão estar se conhecendo interagindo uns com os outros através inclusive identificando o seu perfil dos participantes o público de interesse é qualquer pessoa interessada na programação existencial segundo a concienciologia e é um curso sem pré-requisitos maiores informações e também o calendário dos eventos das aulas expositivas acesse o site www.apexinternacional.org 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 Obrigado.